Sábado, com pão quentinho. Oi, oi gente, meu nome é Jéssica, é falar sábado de lua, né? Enfim, indo lá pra minha mãe, que tem muita coisa pra contar pra vocês, né? Além do meu telefone ter bugado, como já falei nos vídeos anterior aí, troquei a bateria em vida que segue, né? Enfim, compramos o microondas de novo, vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. É live, hoje eu vou começar a fazer live no meu canal de games, e Nicola Sabedou pra assistir, ai que que! Na hora de passar o cartão lá, ou no banque, não quiser pagar pra aproximação, só porque eu não tô logada no aplicativo. Eu tô lá mais perto lá, eu falo com vocês. Alguns centímetros depois... Enfim, chegou o dia aqui na minha mãe, enfim... Bom, começou com o telefone dando problema, já tava dando problema já há uma semana praticamente, até que ele morreu de vez. A última vez que ele funcionou assim, funcionou, sabe? Foi quando a minha irmã mandou o vídeo do Nicola, na verdade a minha mãe avisou, o Nicola falou. Mandou um áudio e montei pra ele desligar, não levou mais. Aí, tive no computador e tal, ele falando, titi, tia. Enfim, depois disso acabei comprando umas roupas, né? Aí, esse que você quer... Tudo bom, Aninha? Ixi, pronto. Ixi, pronto. Ixi, pronto. Oi, Aninha. Inscenso aí vocês. Ai, a minha mãe tá ali. Bom dia, descabelada. Oi? Bom dia, descabelada. Bom dia. Cadê a chave? Cadê a chave? Vamos. A minha toda não é boa, né? Vamos lá. Vê o cutuco. Ó o punzinho, ó o punzinho. Quentinho. Chega muito, cara, derrete. Olha esses passarinhos, gente. Aquele que não é bonito. Vamos aqui é o caso disso, ó. Eita, meu filho, tá difícil manter aí, hein? Eita, neguinho. Nossa, mãe. Aqui a gente vê uma balear orca. Bom dia, balear orca. Ai, tá frumando. Bom dia. Ó, punzinho quentinho, quentinho. Vai rolar, balear. Cadê o cutuco? Tia, chegou. Eu tô no quarto. Eita. Viu que eu tô se chato, cabeça. Ixi. Cadê o cutuco da titia? Você tá vendo o telefone? Onde? É? Entendi nada, mas deve ser isso aí. Fili bom cutuco? Fili bom cutuco? Ah, entendi. Tá pouca. Essas são de poucas palavras no menino hoje. Como é que é a música do Dia das Mães? Ai, que lindo! Ai, Vira, quase chorando. Ai, meu filho. Como é que é a música do Dia das Mães, Nikos? Qual é a dancinha do Dia das Mães? Isso aí é outra dança, filho. Tá desconversando. Tá desconversando. Tomatinho vermelho Pela estrada rolou O gão de caminhoneiro Tomatinho esmagou Coitado do Tomatinho Pobre do Tomatinho Mãozinha E pronto, acabou. Aqui, Nikos. Acabou. 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 Eu tenho que sentar, Fala, pode empurrar. Fala, titia. Fala, titia. Fala, titia. Fibre de meu cabelo Ai, que susto, gente. Ai, que susto. Fala, calma aí. Vem me impedir meu cabelo, ó. Estou indo logo pra casa Às duas horas. Barulho. E eu tenho que fazer as coisas Da live ainda Que eu não adiantei Que é a capa É... O link que eu não coloquei lá Que tem que colocar Pra começar a live Não fiz nada Dois Assim, estou indo lá Pra... Não adianto falar com isso Porque eu estava querendo Fazer comida hoje ainda Não sei por que Eu inventei a ideia De fazer comida hoje ainda Mas eu também Não posso ficar muito tempo Jogando esse jogo, não Porque esse jogo Me dá A taca a minha Bem chique, né Ele é muito bom Ver se eu faço ele Mais durante a semana, né Vamos ver como é Que vai ser hoje É isso Agora aí pra casa E começar os... Os... Bagulhos Eu achei uma promoção No Carrefour Estava a 600 e pouco Micro-ondas de grandão Vou mostrar pra vocês Ele é grande demais 42 litros Se não me engano Micro-ondas Ótimo Perfeito Sabe? Pra... Pra que a gente precisa Compramos o micro-ondas Na terça No sábado, na verdade O micro-ondas chegou E eu nem estava esperando Estava previsto Pra quase uma semana Depois, né Depois da compra Estava em São Paulo ainda O abraço tá cansado Vocês estão vendo Que tá caindo Tá caindo Funcionando bonitinho Indo maravilhoso Só que O buraco que ele tá Que eu vou mostrar pra vocês Mais tarde É um buraco É um buraco Que não dá Pro micro-ondas tão grande Como aquele, né A gente já tinha um antigo Que já era grande Esse era maior ainda Coube Mas teve que tirar As borrachinhas E enfim O André inventou De fazer lasanha Aí falou Não, quando a gente chega Fazer lasanha Eu não tô, né Tá falando delícia Com lasanha Mas assim Deixa eu trocar abraço Ele comprou As coisas feitas A lasanha Comprou do netinho Só comprou Pro queijo Pro queijo Tudo mais maravilhoso É maravilhoso Ele esquentou No micro-ondas, né Tudo bonitinho Na hora que ele foi Ele foi reesquentar, né Vou tomar Mais uma gratidantezinha Senão que o micro-ondas Nem tem isso Mas enfim Né Ele colocou lá Pra gratinar Sendo que o micro-ondas Já tava quente Porque o espaço ali Ficou apertado Ele desligou Eu e ele Agora tivemos treco Porque o micro-ondas Tava aqui Nem 24 horas De instalado e uso, né Aí você imagina, né 9,24 horas de uso E já desligou A gente tirou Da somada O tempo Ele esfriou um pouquinho Ele ligou Esse micro-ondas Deve ter alguma trava Ali de segurança, né Enfim Funcionou Vamos ter que trocar O micro-ondas de lugar A verdade é essa Porque ali ele é muito grande Não dá Comprei 6 brincos Comprei 6 brincos Na Shopee Ó, tá muito Mangueira, gente Isso é grande Enfim Tirando esses 6 brincos Que eu comprei Comprei Mas eu vou mexer No gola Pra ficar em casa, né Uma eternidade Depois Agora patou um sono Mas eu tô com uma sede Eu tô O dia inteiro Tá meio no ar-condicionado, né Depois O calor do caramba Minha garganta Tá ficando seca Num grau Num grau Que Deus A roupa Eu não vou mostrar Parte de baixo Porque assim Vou explicar um negócio Pra vocês Deus comigo fez Ele deve ter me dado Nada E falou Joga esse dado Ou é bunda Ou é peito O que caiu é seu Eu deixou Caiu bunda Porque olha O short Que é assim Ou a blusa é P E o short é M Ou é M Enfim Resumindo Quando é conjunto Eu compro P O que acontece? Aqui fica tranquilo O short não fica O short vira Uma cueca Uma calcinha Qualquer coisa Então assim Vou mostrar aqui Daqui pra página Mas é um negócio desse E os outros Da mesma cor Basicamente Mas é pra vocês O meu novo Não Na garrafa O nosso Aquilo maior Sozinha No micro-ondas Quando a Dori Caça algo Pra fazer A gente consegue ver com ela O que você está vendo aí Dori É Assim A gente é cega Ela tem o olho ali Enfim Nossa Não vou beber Já esqueceu de 20 Não Na verdade Só 11h23 Falta luz Falta luz Né gente Acontece Esse é o nosso Micro-ondas Tem a função de lasanha Menofite Não sei Nem falo Deixa eu apertar Pra descobrir Sopa Negumes Que Não sei o que Isso não Tá Só cancela Esse micro-ondas É um pouco Escandaloso Né Enfim Tem de peça Aqui Pipoca Brigadeiro Boa de caneca Que Sério Tentei fazer Agora a pessoa Deu errado Desprei só Acho que isso aqui É que tira o som Entendi Aqui é Madeira aquecida Tira o dor Nunca deixe Esse tiro o dor Potência Descongelar Relógio Números E Não sei Ela pausa Ou trava Né E Liga Mais Tintos Segundos Ele é Jumbo Mas olha como Que tamanho Que ele tá Eu também acho Dória Achei isso Uma sacanagem Dória Estou vendo ali Que não tem Muito espaço Então vamos ver Se a gente coloca Ele aqui Depois de uma Bela limpeza Vocês podem ver Que a Bela Está imunda Né Vamos ver se a gente Coloca ele Tira ele daqui Né E bota ele Por aqui mesmo Mas olha como Ele é por dentro O nosso Outro micro-ondas Ele tinha Um negocinho aqui Que era tipo Forno mesmo Tá Mas Ele era mais caro Esse aqui É de apertar Mesmo Tá Não é touch Ó Ah E outra coisa Ele é econômico Tá Quando eu comprei Foi por dois motivos Primeiro Qualita do litro Ponto Segundo Barato No shop Eu estava vendo Parte de mil reais Micro-ondas grande Joguei lá No nosso amigo Google Fogo Meu patrão Que não paga Micro-ondas Inter Resumindo Apareceu O mod micro-ondas Caro pra caramba E esse Seiscentos reais Né Seiscentos e trinta Mais um negocinho Frete grátis Meu filho Você achou Que eu não vou me coçar Hoje Eu vou me coçar sim Que eu lembrei Pegar uma promoção Dessa Seiscentos e pouco Quer dizer Tem muita promoção Que eu não pego Mas essa eu tive que pegar Frete grátis Vou ver pro Carrefour Tá gente E assim Eu comprei na terça Eu comprei na terça No sábado chegou Isso que eles mandaram Marquinha Que eu acho Anota Um dia antes Eu lembro Anota o vídeo Que ela falou Que era de São Paulo Mas gente Dá boa noite Pra dodô Dá boa noite Pra dodô Nossa gente Parece que eu tô Furando a menina Não é isso Já já Vou mim Tchau